Bom, beleza, morcegos e morcegos da nossa League of Shadows! Cês tão pedindo aí, ó, porrada no canal, não é não? Porrada, porrada, então eu vos trago aqui dois brothers pra gravar essa treta comigo, que é o Gang Beats. Fala aí, Lipão! Falei, monta! Falei, galera! Vamo imitar, porque aqui as habilidades estão como? Um absurdo! É a verdade! Tá só um absurdo, mano! Cadê meu personagem aqui? Não, a gente precisa esperar eles terminarem esse mapa pra gente entrar na partida. Ah, entendi. E o outro aqui é o Assassin, falei, rapaz! E aí, moça e aí, time? Tamo junto, rapaz! Só vamo! Vamo lá, galera! Vamo ver como é que vai ser essa treta, ó! Seguinte, eu, o Assassin, o Lipão, a gente vai se unir pra tentar detonar os caras online aí, véi! A gente vai fazer, tipo... Qual que vai ser, chamar nosso time aí, véi? Nosso time vai ser o... a... Gangue da Pancada! Gangue da Pancadaria, pronto! Só que tem um problema, monta! Essas três pessoas aqui, elas são amigas! Porque elas não estão se batendo! É, ó, não estão se batendo, ó! Vai ser 3x3, time! Um é o meu mascote, ó, monta! É o Lip do Tanquinho! Eita, nós! Eu sou, galera, eu sou o executivo boladão, entendeu? Eu sou um cara que tem uso eterno! É mesmo, né? Sim! Mas, galera, quando eu começar aí, eu acho que o Monta volta aí! É, exatamente! Ó, vamo esperar a galera tretar! Enquanto a gente espera, ó, já deixa o like aí, safado! Vamo nessa! Trazendo vários conteúdos diferentes pra vocês aí com os brothers! Canal dos dois na descrição, do Lipão e do Assassin! Vamo lá! Cinco mil likes nessa linda aí, isso aqui, no mínimo, vai! Dez mil, mano! Dez mil, então vai! Dez mil, então vai! Dez mil, dez mil! Dez mil, então tá! Tá, tá um doze agora, vai! Um milhão, é o quê? Ih, o Lip do Tanquinho é maromba, mano! Ih, rapaz! Saiu da jaula, saiu da jaula, o Lipão! Sou eu ali, mano, saiu da jaula! É seu primo aí, Lipão! É, rapaz! Colocar o Lipão aí, velho! Vamo lá, galera, agora, aqui, ó! Nossa, Monta, você aperta o gatilho... Eita, você aperta o gatilho! Que morreu! Meu Deus, já morreu tudo! Nossa, eu tô aqui ainda! Eu sei que não sou o Nodal, Caí! Ai, meu Deus, você matou o mais rápido de todos! Meu personagem nem mexeu, velho! Começou o paculho e já todo mundo morreu, mas morreu! Se você apertar o LT, Monta, você consegue mostrar o nome dos personagens! E a galera vê quem que é cada um! Ah, entendi, valeu, valeu! Pô, fiquei de quatro, mano, que saco de pisada! Partiu, filho! É o LT, né? Cadê aqui? É, ó! Meu Deus, já tomei um soco aqui na cara! Consegue ver quem que é cada um, ó! Não sei! Ó você aqui já apanhando, ó! Eu vou matar pro nosso líquido! Opa! Cadê o não-LT que aparece o nome? Não! É? Eu tô apertando aqui, não tá indo! Eu acho que meu copo não tá funcionando! Ai, pula, 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 time! Pula, time! Pula, pula, não, 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 não! Ai, eu sou verde! Ai, eu tô inconsciente! Quem sou eu? Que cor que sou eu? Você é o... Você é o... Salmão! Esse daqui tá deitado aqui, ó! Cara, é verdade! Eu sou o bigodinho, galera! Véio, meu personagem não... Pera aí! Ah, mano, eu caí de novo, não! Cadê o Lippon? Ah, pô, ninguém me fala, véio! Eu tô jogando analógico aqui! Tá, agora todo jogo! O Lippon, eu sou o Barney aqui, alguém me ajuda! Barney, vem cá! Não, esse sou eu, Lippon! Ah, você é o... Você é o... O... A Rosinha? Ah, entendeu! Entendeu! Monta! Não! Me ajuda aqui, Monta! O Lipp do tanquinho! Vocês tão falando aqui os comandos... Vocês falaram os comandos tudo errado, véi, pra mim! É apertar, não é segurar, moço! Mas eu tô apertando, ó! Ó, não tá dando soco! Mentira! Eu, hein! Você vai apertando, Monta! L... No LB e no RB, lá! Então, pula e chuta, mano! Já que você ainda... Ô, eu não levantei ainda! Me ajuda aqui, Monta! Pera aí, ó! Vou tentar levantar o Assassin, por exemplo! Não me empurra não que vai dar ruim! Não me empurra não que vai dar ruim! Tô... Eu tô... É! Eu sou vitorioso! Que isso! Dá licença! Só que não, Monta! Ô, Monta! Aperta aí o X em quadrado, tá ligado? Pula e chuta ele! Eu tô tentando, ó! Ele não chuta, véi! Isso é um dos gatilhos, Monta! Que é o LB e o RB, você vai apertando! Eu tô apertando, véi! O controle do Monta tá bichado! Agora sim, rapaz! O controle tá funcionando, já! Agora vamos meter porrada, vai! Ai, ai! Será mesmo que você vai meter porrada, Monta? Não! Ó, primeiro a gente se junta, depois o cap você é no meio, entendeu, Lipo? Será? Ah, entendeu! Lipo, mas vou fazer o seguinte, ó! Tipo, se a gente derrotar toda a equipe adversária, junto a eu e você, e detonou o Assassin's, porque é tudo culpa dele, entendeu, gente? Agora é a hora de descontar! É a verdade! Eu ainda tô dando loading, então eu não tô jogando! Aí, agora eu cheguei aqui! Rodou, rodou! Rodou! Ó, Monta, Monta! Quem que é você? Quem que é você? Não, Lita! Eu sou... Eu sou... Laranjado aí, o amarelo, sei lá! Você é amarelo! Eu sou roxo! Tá vendo o roxo aqui? Sim! Eu sou o tatu aqui, azulzinho! É, tu tá batendo em mim! Ai, eu já desmaí, eu... Eita! Nossa, tu tomou na nuca o cara aqui, velho! Como é que levanta o cara mesmo? Ai, eu caí! Ah, não, não! Alguém bate no desnossauro daqui! Nossa, quase que eu matei um, gente! Eu ia tentar salvar o Assassin's, já era! Ai, ai, ai! Lipo, Lipo, Lipo! Eu que tô vivo! Eu que tô vivo! Ó! Nossa, deu uma voadeira no cara! Calma, calma! Ai, nossa, ele levantou rápido, mano! Ai, ai! Pois é, pois é! Fica dando cabeçada, mano! Eita! Calma! Boa, boa, Lipo! Boa, Lipo! Boa, Lipo! Boa! Pega ele com os dois gatilhos e segura o triângulo que ele levanta o cara. Com dois gatilhos... Oh, não, 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 não! Vai, salva, Lipo! Eu sou o Deus desse joguinho! Eita, nós... Segura com os de soco aí, ô! Ah, ele me deu um nocaute! Pega ele, pega ele, pega ele! Bate, bate, bate nele, bate nele! Eu tô batendo, não bate! Ah! Pega ele, Montan! Tem que apertar que nem maluco, né? Ai, 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 ai! Olha o que levanta! Olha o que levanta! Não, 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 não! Ah! Ah! Meu Deus do céu! Como é que levanta o cara, velho? Ai, meu Deus do céu! Me ajuda, Montan, me ajuda! É, tem que esperar! Pega o verde! Pega o verde! Bate o verde, Montan, bate! Eu tô tentando, velho! Os caras erram tudo! Ele não consegue! Calma, eu vou matar esse aqui! Vou matar esse aqui! Vai! Ó, já empurrei pra fora o marrom! Eu e você, Montan, contra o verde! Só vamos! Vai, 2x1, 2x1! Bate nele! Ai, ai! Ah, o Y leva ele pra cima, é isso? Ah, desmaí! Sim, levanta ele! Não deixa ele pegar o lipão, não, Montan. Vai lá, vai lá, vai lá! Ai, ui! Ai, ui! A cabeçada nele! Eu tô tentando tirar lá e girar, velho! Como é que gira isso? Leva ele pro lipão! Leva ele pro lipão! Ah, lipão! Você bateu em mim! Não, 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 não! Isso, boa, Montan, eu só vou! Não deixa ele empurrar o lipão pro baixo, não, hein, do bagulho! Deixa ele empurrar, não! Levanta, lipão! Levanta, lipão! Ah, morri! Já era, X já era! Vou te vingar! Vai, filhão! Isso, boa! Se vinga! Boa! Aperta que nem maluco, Montan, que nem maluco, Montan! Aperta que nem maluco, o B, o RB! Boa, boa! Aperta tudo, aperta tudo! Só fecha o olho e confia, Montan! Mentira, o jogo não é assim, velho! Ó, ele tá tentando se esquivar de você! Volta aqui, vai! Ele vai te nocautear, Montan! Tem que nocautear ele antes de fazer isso! Ai! Não, não, não! Ele deu um experimento anti, mano, no Montan! Oi, socorro! Nããããããã! Segura! E morreu! Ah, cara! Ah, cara! Ah, ó! Ó, vai bater no dinossaurinho, vai dinossaurinho! Ai, é o Montan aqui? Não, foi mal, Montan! Sim, sim, sim! A gente é o roxo, roxo, amarelo! Ai, 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 ai! Não, 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 não! Eu vou pegar o Montan! Pula! Vou pegar o Montan! Cadê o Montan? Pula! Aí! Montan! Não! Não, 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 não! O Montan foi tentar salvar esse barulho! Ai! Lippon, me ajuda! Me ajuda, Lippon! Me ajuda, Lippon! Ai! 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 Ah, me salvei! Me salvei, me salvei, me salvei! Uuuui! Ai! Montan, olha onde que eu tô aqui, ó! Como que você tá escalando isso aí, véi? Tô escalando! Cadê uma gaticha? Montan, sou eu, Montan! Ó, mas você tava batendo em mim aqui? Você azul, aqui! Não, tava batendo no dinossaurinho! Não, vem cá! Olha eu em cima da cabeça do maluco! Vou tentar te ajudar! Ó, Lippon, mano! Como você subiu aí? Não sei! Ah, quer aprender, Montan? Eu quero Homem-Aranha, mano! Uma gaticha! Eu sou nítido! Eu puxei o Lippon! Ai! Não, Lippon! Nossa, pô! Me solta! Nossa, tem cara aqui ainda, mano! Calma, Montan! Calma, Montan! Deu um acidente! Ah, Lippon, safado! Ó, apaguei o cara! Apaguei o cara! Vem! Ai! Mentira! Que isso, mano? Ô, mano! Vocês são pisadas, velho! Eu joguei o cara e ele me segurou, tá ligado? Eu fui junto! Aqui sim, ele te perde amizade, literalmente! Nossa, velho! Você vai vir na próxima vez de essa! Ai, ai! Cara, eu ainda não tô conseguindo dar um soco nos caras, velho! Meu braço bate perto, mas não bate! É mesmo, velho? Eita! Agora aqui na... Eu e tu aqui, hein! Sou eu, sou eu! O lutador sou eu! Tá, beleza! Vamos no azul, vamos no azul! Vamos lá, aqui! Não, vamos morrer! Eu fui desintegrado! Não, não! Não, não! Isso, calma! Boa! Ai, ai! Pega ele, pega ele! Levanta ele, levanta ele! Levanta ele, mano! Eu tô levantando o assassin! Derrubei o cara! Boa, levanta! Vai, vai! Pega ele e joga lá fora! Pega ele e joga lá fora! Eu não sei fazer isso! Eu tô segurando o triângulo, o cara não vai! Calma! Vem cá, cabeçada! Chute, bica! Aí, vai! Levanta ele! Levanta ele! Segura ele! Segura ele! É você! Você que tá mais perto! Não quer segurar ele! Não quer segurar! É assim, ó! Ai! Ai! Sai! Sai! Mota! Vai! 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 Vai lá, Vibar! Solta, rapaz! Eu já tô morto, mano! Eu... Não, nada, não! Ô, Mota! O guindaste ali foi rompido! Ai, ele me derrubou, mano! Isso! Ô, porcaria! Esse foi eu, cara! Me desconcentra! Bota todo mundo! Ai, meu Deus! Ele me joga, mano! Eu botei o assassino embora! Meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Mota! Esse quartzo tá jogando demais! É, ué! Tá jogando muito! Na moral, agora é cada um por si agora, mano! Ah, eu vi que tem um jeito de você lançar o cara! Isso vocês não me explicaram! Eu vi que eu lancei o assassino sem querer! Mentira! Ah, o triângulo e aí tu faz aquela... Dá uma propulsão! Corre e joga até... É, às vezes dá um bug muito louco! Que você joga a pessoa dois metros de altura, é bem... Entendi! Aê! Vamos lá! Agora entendi o jogo! Vai cabeçada no polvo! Ah, já desmanei! Pica, pica! Vem, vem! Ó, tem um Naruto ali, véi! Ah! É uma edição especial! Olha aqui, monta! Olha aqui, ó! Cadê você? Vem, cara! Nesse marrom aqui, monta! Eu sou o... Você tá no marrom? Aqui, ó! Ih, eu tô no Naruto! Pera aí! Ah, pera aí! Isso aqui é o assassino! Não, não vai se vingar, não, pô! Foi sem querer! É, não vai não, filho da mãe! Foi sem querer, mano! Vem aqui, monta! Não, sai fora, Lipão! Os caras eram tudo amigos! Agora tá tudo... Eu caí! Joguei ele pra fazer! Nossa, o Lipão bugou! Levanta, levanta! Levanta, 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 gente! Salvo, monta! Leão! Sobrevivi! Ó, levei o cara... O cara que tá alugando tudo, hein! Não, não, não! Ih, boa! Não, mano! Ai, ai, ai! Levanta, 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 levanta! Ah, isso aqui é você, Lipão? Sou eu, mano! Ah, então solta! Solta, 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 safado! Solta que eu vou te ajudar! Ah, o cara me não cauteou! Alguém ajuda aqui! Sai, Lipão! Não! Atropelou o Naruto! Ele tá ali no cantinho! Derruba ele! Derruba ele! Nossa, o Lipão já era! Derruba ele, multa! Tô tentando, mano! Ele! Ele é desempiçado! Ah, o monta vai perder! Bom, não! A galera tava me falando que quem é o Naruto é o desenvolvedor do jogo! Não, então eu morri já, perdi! Nada, mano! Eita! Putz, ele devia ter ficado ali pra te ajudar, mano! Eu fui burro! Olha! Não fica não, Lipão! Ele ia te jogar pra fora depois! Não ia não, mano! Não ia não! Eita! Dá a cabeçada nele, monta! Ai, tentei! Não, não, não! Não, levanta, levanta, levanta! Levanta, miserável! Ele foi junto! Não, vai junto isso aí! Ele fez isso comigo também! Ele vai junto! Levanta, levanta! Olha como é que ele subiu, mano! Levanta, não sei subir! Você... Ah, não sei subir, velho! Sobreveu, sobreveu! Morri? Não, sobrevi? Você segura... Levanta as duas mãos e tenta... Grudar, velho, no chão ali! Agora já era! Não levantou! Olha lá, fio! Agora a porradaria aqui, velho! Agora dá o W, vamos lá! Aqui pra mim tá sem a proteção do lado, velho! O jogo! Sem proteção na lateral? É! Aqui também! É mesmo, velho! Ai! Nossa, ele consomeu, ele consomeu! Mas ele pode cair então não, né? Eu ia sair! Nossa, olha esse dinossauro! Não, 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 dinossauro! Não, dinossauro! Não, dinossauro! Não, dinossauro! Nossa, morri, velho! Aquele quartzo, essa velha hack! Não quer hack nada, é derrubar ele aqui! Vem, vem, vem! Ai, não, 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 não! Não, 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 não! Solta! Solta! Ah, mano! Ai, tomei, 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 tomei! Segura, segura, segura! Ajuda aqui! Assessor! 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 Vamos lá, hein, Monta, calma, calma, um em cada lado do ringue! Então vai! Vamos lá, moço! E aí, rapá? Chega o Max! Você se lembra do 7x1 na BGS, né, moço? Eu lembro demais, vai levar a bicuda! Ei, eu já tropecei, mano! Vai! Eles estão no ringue, chega o Max, né, Monta? Levanta, 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 levanta! Não! Não, não, não! Ah, como assim, mano? Ai, não! Foi! Aí, eu, Monta! Safado! Esse aí é o golpe mais conhecido como tufão! O show de ruquinha, legal! Acho que você com uma perna toda e não sabe o que está fazendo! Você reparou que eu estou ficando em segundo em todas as partidas? Lógico, né? Você só corre, né, Monta? Que absurdo! Vem cá, vem cá! Vem cá, Homero! Vem cá, Lagatixo! Ai, ai! Alguém me achou, alguém me achou! Ah, morri! Mas eu levei um chute comigo, então valeu! Leve-se verdinho! Vamos no verdinho, Monta! Vamos no verdinho, vai! Já levei uma bica aqui, mano! Eita, ai! Ai, tá! Já levei de novo, velho! Ai, ai, ai! Boa, Lipão! Boa, Lipão! Que isso! Nossa, eu joguei muito! Eu matei os dois ali, velho! Vamos lá, Narutinho! Vamos, vamos no Naruto! Vem cá, Naruto! Ai! Nossa, nossa! Vou te ajudar! Vou matar ele! Vou matar você! Boa, matou, matou! Boa, boa, boa! Ele vai voltar, ele vai voltar, deixa eu ver! Será? Nossa, ele vai, mano! É desenvolvedor mesmo! É o quê? Aí, já era! Só tem vocês dois! Olha o que eu vou fazer aqui, ó! Ih, rapaz! Eita! Ó, agora é rapaz! Vai, rapaz! Vai, vai, Otário! Vem cá, Matou! Tô tentando, meu bicho! Só cai no chão, mano! Olê! Olê! Ai, solta minha perna, filho! Ai, eu e o Monta, né, mano? Eu e o Monta, né, velho? Ah! Vem cá, rapaz! Vem cá! É briga! Quem ganhar essa daqui é o campeão, Matou! Vamos ver, então! Vamos ver! Vamos lá, mano! Não, 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 não! Tá cabeçada, Matou! Calma, eu grudei! Não! Não! Não, gol daí, safadão! Aqui, ó! Quem ganhou? Eu! Pesado, mano! Segundo de novo! Ó, que que é isso, Sassass? Tá em último aí, mano! Vai, decisivo agora! Agora eu vou me em busca da vitória, mano! Mano, sabe o que a gente pode fazer nesse mapa aqui? Destruir igual aconteceu antes, tipo, no Gindaste! Boa, Monta! Boa, 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 boa! Eu quero partir pra lá, velho! Ó, Monta, me solta, Monta! Ah, é você isso aqui, mano! Ah, eu desmaiei! Tô ferrado, eu desmaiei! Vou lá ajudar o Lipão, vou lá ajudar o Lipão! Tenta passar, tenta passar aqui pro lado! O delay do salto é um saco! É! Ai! Nossa, Sass! Nossa, eu tô desmaiado, velho! Nós queremos! Deixa eu derrubar o cara aqui! Ah, Sass! Eu derrubei o meu azul e o marrom me derrubou, Môs! Sass, o cara morreu! Ah, não, mano! Eu não consigo nocautear ninguém! Olha aqui, velho, no outro mapa, que louco! Ah, não! Ah, não, morri! Eu tava morto! Olha lá, velho! Meu personagem não bate, não dá cabeçada, não chuta, sou eu imprestável! Ah, velho, fala uma coisa! Eu tô brabo! Vou te dar o pão! Monta, monta, monta! Tenta quebrar o... Essa garrafinha, mano! Derruba esse cara! Dá cabeçada na... Nessa haste, sei lá como que se fala, é... Não, derruba esse cara de verde primeiro, vai, vai, vai! Derruba o cara de verde! Eita, não! Ah, o cara fez o que eu ia falar pra tu fazer! É, tô tentando, mas o meu personagem mal bate nos outros aqui! Tô perdido! Dá dúvida, chuta! Pula e chuta! Olha o guindaste quebrando já ali, ó, do lado! Aí, o cara morreu, viu? Morreu, suicidou! Nossa, tem que derrubar esse cara, ele vai tentar, é... Pendurar, ficar pendurado! Tô tentando, mas não vai! Monta, aperta... Eita, lógico! Eita! Nossa, o cara tá ali deitado, que filho da mãe! Mentira! Olha que mentira! Safado! Galera, a última agora, mano, pra vencer, mano! Vou ficar tudo lá atrás, lá! Como é que deita mesmo? Não sei! Você aperta B, monta, e vai pro... E, tipo, tenta deitar, saca? Aperta B, o... Os gatilhos de cima, alguma coisa do tipo! Isso aí, ó! Vou ver se eu... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tô vivo! Não, tô morto! O personagem chuta! Ah, velho, tô no lindo trem, velho! Ah, não, vou morrer! Ah, não, velho! Morreu, mano! O monta me trouxe o azar hoje! Ai! Meu... O cara já me jogou aqui, mano! Ah, pronto, voltei! Segura o... O... LB e o RB, monta! E aperta B! Ah, os dois ali? É, os dois e aperta B, ó! Deixa eu ver... Os caras estão na barca, hein, vive! Nossa! Uma cauteou! Boa! Boa! Nossa! Consegui! Tô no cauteado aqui, ó! Nossa! Mano, ficar desse lado... Nossa, ajuda aqui! Eu tô no trem, moço! Tô no cauteado! Tô dormindo ali! Sobe! Ai, meu Deus do céu! Eu não me aguento ainda, acho! Ai, me solta! Me solta! Levanta, saca! Ih, rapaz! Nossa, mas é imbecil, velho! Ah, eu morri, mano! Meu cara no cauteou e já era! Felado, mano! Nossa! Ai, ai! A briga ficou entre esses dois aí! Os dois jaquezinhos! Vamos ver! Já tá comemorando! O Cebolinha ali vai ganhar, filho! O Cebolinha roubou as minhas habilidades! Olha isso, mano! Eita! O cara sabe jogar, velho! Eu não sei como que faz mortal, velho! Eu não sei! Pô, eu peguei! Ah, meu Deus do céu é viciado! Galera, eu vou treinar esse negócio e vou trazer um bom vídeo pra você na próxima! Porque o meu personagem tá todo desagonçado, velho! Ele, pô, ficou em sexta, hein! Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like se gostou! Aquele negócio ali, ó! Quanto do lipão, hein? 11 mil? 11 mil! 11.500! 11.500! Beleza! Vamos pra... Ah, não! Não, caminhão! Não fui nenhuma vez! Vai! Pra finalizar, então! Vai! Quem vai ganhar vai ser eu! Então vamos! Sabe por que, Monta? Olha onde que eu tô, aperta a LT! Não, peraí! Eu tô ali... Ih, tá vendo uma placa ali pra... Nossa, olha esse lipão, mano! Tô dentro do caminhão! Olha que malandro! Eu já tô agachado com bunda pra cima, mano! Fica aí, fica aí! Segura os... Os coisas pra se segurar, hein, mano! Ah, é verdade! Boa! Valeu! Ih, vou morrer! Vai, Dom! Aí! Boa! Cuidado que tem mais, hein! É, vou descer! Não! Não desce! Desce legal! Era pra pendurar ali, velho! Olha o lipão, velho! Já tá dentro do caminhão! Olha lá! Você tá eu e ele vivo? Aham! Só que o tenso que dentro do caminhão a gente não consegue se bater! Então não se vê, né, mano? A gente não se vê! Olha que triste os bonecos rolando ali no final! É tudo... É muito doloroso ver isso lá no caminhão! Quando a câmera virar ali a gente vai conseguir ver certinho! Ó! E alguém caiu, hein? Morreu o cara? Foi o maluco, foi o maluco! Vale o pão! Vale o pão! Vale o pão! Boa! Derrubou, derrubou, derrubou! Agora segura e corre pra cá ele! Essa câmera fica girando só, velho! Eu não consigo segurar ele! Não! Vai! Ai! Cadê o maluco? Ai, caiu! Ah, o pão ganhou, velho! Eita! Isso aí, mano! Isso aí, galera! Se gostou, deixa o like! Tamo junto! Até a próxima! Valeu, Assasso! Valeu, pão! Valeu! 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 Valeu!